Então, é que nem eu falo, cara, se tu quer ser bom em alguma coisa, sabe, tu tem que estudar, né, tu tem que te dedicar naquilo, tu tem que ver, sabe, talvez o meu processo demore um pouco mais, e eu até entendo, sabe, e isso eu vi logo no início, comecei a fazer, estudar, tudo, chegava em casa, stand-up, chegava em casa, stand-up, daqui a pouco, mas só stand-up, só stand-up, vamos ver outras coisas, sabe, Boa, sabe, então vamos direcionar, sabe, então vamos ver, então claro, quando eu tô sozinho, alguma coisa, ou vamos estudar esse cara, vamos ver qual é a linha de pensamento dele, sabe, vamos ver isso aqui, beleza, então agora com a família, sabe, vamos assistir uma série, vamos assistir uma série, mas que legal, sabe, porque te amplia, né, o Felipe do Boteco, esses dias a gente tava conversando, ali no Camarim Tuno, a importância de tu ler sobre tudo, né, vai pegar uma super interessante, vai pegar uma revista daqui a pouco de parafuso, sabe, pra tu ter ideias, né, pra tu ter ideias, daqui a pouco o que o parafuso vai entrar na minha piada, sabe, entra, caiu um parafuso lá na porra, então daqui a pouco isso aí vai entrar, né, então, são que nem, tipo, língua portuguesa, como que eu... Sim, é uma coisa que, tipo, que nem o Marcito, história, agora tu português, porra, como é que vocês conseguem encaixar essa barna aí, cara, vai... Mas tem como, tem como, tem como, tem como, então, que nem, pô, o Marcito tem uma história, a história dele é muito massa lá do apogeu, né, cara, e parece mentira, mas é verdade as coisas que acontecem em sala de aula, sabe, eu... A mulher me conta, a mulher me conta de vez em casa. Cara, tem coisas assim que os alunos te perguntam. Mano, eu acho que se eu pego e sento com a minha mulher, e eu começo a escrever o que ela vai me falando, eu monto um... Óbvio. Um textinho de stand-up. Óbvio, né, sabe, e tem uma agorizada, cara, que nem, ah, agorizada da tecnologia, não são, meu, eles nasceram na tecnologia, eles nasceram, mas hoje tu pede pra eles fazer o... Passar um texto limpo no Word e editar certinho, né, com espaçamento, ah, 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 não sabe. É só o dedão pra cima e nisso daí, claro. Tô generalizando, né, tem... Manda fazer uma planilha de Excel, quero ver se ele sabe. Não rola, sabe, não rola, e não rola nem o interesse de procurar... Aprender. Aprender, sabe? Sabe que é uma coisa que eu gosto, cara, eu curto pra caralho, assim, eu curto computador. Sim. Curto, curto mesmo, assim, eu gosto de mexer, de aprender, de saber, que nem, eu aprendi tudo sozinho, mano, tudo que tem aqui eu aprendi sozinho, né, claro, olhando os outros, né, e no serviço também, cara, eu gosto de estar, sabe, botar o sistema novo, tá, mas como é que funciona isso, como é que faz aquilo, como é que faz aquele outro, papapá, eu sei muito mais, tem coisas que eu sei que os caras da TI não sabem, tá ligado? Então, né, que nem a minha chefe tá aqui, daqui a pouco nós vamos ler os comentários, ela tá comentando aí, mas às vezes ela, filho, vem cá, dá ajuda aqui, que aí eu, né, sim, ela já é uma pessoa de mais idade, então já não pega tão fácil também, né, mas é isso, a galera, e tem os gurino novo que não sabem nada. Não sabem nada, sabe, então, é o tu ir atrás, sabe, é o tu estudar, sabe, essas questões que eu curto muito, sabe, então, eu até tô devendo lá em casa, lá, fazer umas reformas ali, sabe, mas é eu que vou abrir o reboco, eu que vou, vai demorar? Ah, vai, mas eu vou fazer, que nem tem a, lá na minha sogra eu botei um piso, faz tempo, faz tempo, e ela assim, olha, o melhor piso que eu já vi colocado, demorei, demorei, mas fiz no meu tempo, sabe, no meu tempo, e é aquilo que tu faz bem feitinho, assim, que é pra não te incomodar depois, né, por mais que tu demore, é que nem eu demoro pra fazer. Minha mulher pede pra mim, tá, fica, ah, meu, bota os ganchinhos na parede pra me pendurar os negócios, eu já falei pra ela, cara, não precisa ficar me lembrando de seis, seis meses, mano, não precisa, não precisa, é, pra quê, né, é que nem só, eu demoro, sabe, eu demoro, mas aí quando faz, faz, não, eu, eu, eu e minha mulher fica puta, que nem aqui do estúdio, ah, tava procurando um lugar, fazer aqui, vamos fazer ali, vamos alugar lá, vamos fazer, não, nada tava dando certo, meu sogro pegou, ah, meu, tem um quartinho ali, limpo, mas só que tinha coisa aqui dentro, sim, tinha um roupeiro, tinha um monte de coisa, porque não faz ali, que não sei o que, tá aí, né, vai pagar aluguel, vai pagar, faz aí, é mais, mais menorzinho, mas dá, tranquilo, né, dá, isso no domingo, no domingo detalhe, eu tava com o estudo montado, ah, sério, cara, eu não, só mandei mensagem, ô, meu, eu preciso de ajuda, e ô, meu, eu tirei roupeiro daqui, botei pro outro quarto e já comecei a limpar, tirar as coisas, pendurar na parede, domingo detalhe, nós tocam tudo, só na segunda que a gente veio pra terminar de montar alguma coisinha, e era isso, ah, que mal, tá ligado, né, ela fica puta comigo, porque ela diz que eu, aí eu acelero ela, né, porque comigo é tudo pra mim. Mas isso é que nem a Nath, às vezes, pô, tem que cortar grama, ah, cara, cortei muita grama, sabe, eu gosto de cortar, sabe, eu gosto, sabe, mas ela sabe, cortei muita grama no quartel, ah, tô pra caramba, eu gosto, é um desestresse às vezes, sabe, botar o pé no chão, Mas de... Não, não, tem, bah, eu sou, aí é que tá, quando eu corto, ela sabe exatamente, quando o meu filho cortou, quando eu cortei, sabe, cara, eu passo a máquina, rastilho, passo a máquina de novo, passo no cantinho, bah, vou ali no basalto, tiro, sabe, bah, é uma função, mas é tri, sabe, meu padre, eu sentar ali, tomar o chimarrãozinho, sentir o cheiro, bah, mas sou eu, sabe, então cada um... Sim. Porque tinha uma época, claro, nem era casado, mas eu cortava em casa, e aí tinha que ir lá pra minha avó cortar a grama dela, que era maior que a minha, sabe, mas vó era tri, dava uns troquinhos, sabe, mas vó, quando a vó pedia, vem cortar, assim, bah, fechou, meu filho, é os pila, é os pila, então, são essas coisas que motivaram a questão do stand-up, sabe, ó. Tchau.